Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Se você é novo por aqui, se inscreva no canal E tem um link aí na descrição desse vídeo Te ensinando a você desenhar, se você quiser fazer, se você gostou desse rosto aí, achou legal Tem links aí que te ensina Pra você clicar e te ensinar a desenhar Até melhor do que isso aí, beleza? Então é o seguinte, a novidade de hoje, que muitos sabem que eu sou artista, eu sou desenhista Então o que acontece, tudo que funciona pra mim aqui, eu publico aí no canal Beleza? É o seguinte, como você viu no título aí, moderninha, gratuita, é isso mesmo Uma forma fantástica aí, pra poder você facilitar a vida do seu cliente, tá? E a sua também, é claro Como vocês sabem, eu envio desenhos para vários lugares aí do Brasil, tá? E aí eu exijo que o cliente faça o depósito antes Mas acontece que, dependendo do valor, o cliente fica meio inseguro, né? Essa é uma forma aí que eu encontrei, uma forma fantástica aí Pra dar segurança aí ao cliente O cliente fazer o pagamento sossegado, tá? Porque pelo PagSeguro Já chama PagSeguro Que você tem aí, o cliente vai ter aí 14 dias, né? Pra, se por acaso der qualquer coisa errada O cliente fazer aí o reembolso E ainda pode dividir várias vezes aí Do cartão, beleza? Você clica aqui no ícone Do Do Chrome Estou aqui na UML Android Eu clico no nome aí É Botão de pagamento PagSeguro Botão de pagamento PagSeguro Você clica aí E você vai aqui no Botão de pagamento Pronto Você precisa, é claro, ter uma conta no PagSeguro Tá? Uma conta vendedor Muito simples de fazer uma conta No PagSeguro Eu estou aqui Na opção Dentro da minha Eu estou aqui na opção De criar botão Você pode Clica aqui nesse botão verde Criar botão agora É claro que precisa fazer Colocar aqui meus dados Meu CPF Minha senha Estou aqui dentro da minha conta do PagSeguro Rolando lá para baixo Lá no último Lá embaixo Tem uma opção Ir para a versão web Você pode clicar nessa versão Ir para a versão web Ou você pode Clicar aqui Nesses três pontinhos Que tem aqui no seu celular E fechar essa caixinha Escrita aqui Site para computador Aí você clica aqui Nessa caixinha E muda Aí muda Aí fica assim Como se você estivesse usando O computador Estou aqui dentro da minha conta Está aqui os valores A receber Aí você vai aqui Você vai aqui Minha conta Isso Aí você vai aqui Na opção Botões Pag Ponto Ponto Aí você clica aqui Pronto Aí aqui embaixo Tem a opção De você Preencher aí Fazer Botar o número do item Eu coloquei com a simulação Não melhor A próxima transação A próxima transação que eu fiz Foi o Colocou o número 1 Você pode colocar O nome aqui no caso Foi desenhos Você pode botar o valor O nome lá Do produto No caso você coloca o nome Do produto lá em cima Aqui embaixo você coloca o valor Do produto Frete Sem frete No caso eu coloco Sem frete Aí está o e-mail Que a pessoa vai Que vai Que é o seu e-mail Isso aí é o seu e-mail Que o PagSeguro vai Mandar notificação Para você Nesse e-mail Seu Que você fez o cadastro Dentro do PagSeguro Quantidade do produto Não precisa colocar Seu produto Ficar disponível Eu coloco aqui Sempre eu coloco Um Maior tempo Coloquei 10 anos Aí você clica aqui Em gerar botão E link Pronto Gerou o botão Esse aí é o link Formato É o HTML No caso Eu escolho aí Para você colocar No seu blog No seu site Mas esse daqui Não interessa para nós Para nós interessa Esse aqui Aqui embaixo Que é o link Simples Que é esse pequenininho Aí Você copia ele Copiou ele Já tem uma opção Aqui Você clica em copiar Pronto Já está copiado Esse link Aí você envia Para o seu cliente Eu vou fazer Uma simulação Aqui No WhatsApp Da minha esposa Colou Pronto Já está aí Enviou Aí o que acontece A pessoa vai receber Lá Onde ela estiver Próximo a você Ou distante Onde a pessoa estiver Pronto Vai aparecer assim Para a pessoa O nome do produto O valor do produto E a pessoa vai Simplesmente Aí Clicar no botão De pagamento Avançar A pessoa vai colocar O e-mail dela E vai avançar E vai vir as opções Da pessoa dividir Da pessoa Pagar da forma Que ela Bem entender Então Essa é a minha dica Você pode também Deixar Esse link Salvo Em um bloco De notas Alguma agenda Alguma coisa No seu celular Eu uso Eu uso esse bloco De notas Aqui O Notepad Esse daqui Aí eu já deixo Salvo O link A hora que eu quiser Enviar para alguém Só copio Como você viu lá Ele vale Dez Dez anos Ele não tem Eu coloquei Vários anos Lá Ele não tem Quantidade Não escalei A quantidade Do produto Já para eu usar O link Várias vezes Claro Se for esse valor Se for outro valor Você tem que gerar Outro link Beleza Então essa é uma opção Também para você Estar salvando E você pode também Deixar O PagSeguro Já salvo Lá no seu Na tela inicial Você pode deixar Também o PagSeguro O ícone do PagSeguro Salvo na tela inicial Do seu celular Você vai e clica aqui E você coloca aqui Adicionar a tela inicial Pronto Já está lá Já está salvo Tá? Se você não entendeu Volta de novo o vídeo aí Já está aqui Apareceu agora O link aí Do PagSeguro Beleza? Você clicou aí Já vai direto Para o PagSeguro Espero que você tenha gostado Se você conhece alguém Que precisa dessa informação Cara Compartilhe Esse vídeo Vamos ajudar A galera aí Porque isso que me ajudou muito A pessoa lá do Rio de Janeiro Recebeu o link Fez o pagamento Cara Muito rápido Muito prático Beleza? Espero que você tenha gostado Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Do it! Make your dreams Come true Just do it! Some people dream of success While you're gonna wake up And work hard at it Nothing is impossible You should get to the point Where anyone else would quit And you're not gonna stop there No! What are you waiting for? Do it! Do it! Do it! Do it!